Música Piscininha amor, piscininha Ae galera, a nobre Avenida São Francisco, como está? Um rio de água Música 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 O que é isso? Ai, tira a mão daí, tira a mão Gente, olha o carro, mãe Aí galera, Monsenhor Dutra aí, ó Vai vendo, ó Olha o jeito que tá Olha a situação Vai vendo Olha aí Olha isso